A publicidade de produtos infantis, tanto na TV quanto na internet, é considerada ilegal no entendimento de institutos de defesa do consumidor. Agora, a Secretaria Nacional do Consumidor abriu uma consulta pública para editar uma portaria e colocar regras nesse setor que já tem o Código de Deveza do Consumidor como lei. Especialistas temem que a propaganda fique ainda mais escancarada do que já é. E você está contente, basta pau! Os irmãos Heitor e Murilo, de 5 anos, ficam hipnotizados diante de uma tela, seja a da TV ou a do celular. Para a mãe Angélica, que ainda tem uma bebê de colo para cuidar, são momentos de sossego, precedidos de apelos insistentes dos gêmeos. Eles pulam, na verdade, quando eles vêm, eles vêm correndo atrás de mim. Aí falam, mãe, você me dá um desse? Você me dá um desse? Aí me chamam até a TV para mostrar. Para ela, as propagandas de produtos infantis causam muita decepção para as crianças e estresse para os pais. Não é tudo que acaba que vê que eles podem ter, né? Então eles vêm, ficam eufóricos, eu quero, aí eu falo, amanhã eu dou, aí chega amanhã não tem. Não é de hoje que a publicidade dirigida às crianças provoca discussão e protestos dos órgãos de defesa do consumidor e dos direitos da infância. O Instituto Alana, por exemplo, defende que qualquer propaganda desse tipo é ilegal. A publicidade, quando voltada ao público infantil, isto é, ao público de até 12 anos de idade, ela é abusiva e, portanto, ilegal, com base no Código de Defesa do Consumidor, promulgado em 1990, há 30 anos, que prevê a abusividade da mensagem comercial que é voltada para um público vulnerável, como é o caso do público infantil. E, portanto, acontece a revelia da legislação. A proteção das crianças aos apelos da publicidade dirigida estaria embasada em estudos sobre o funcionamento do cérebro ainda em desenvolvimento. De um lado, nós temos a criança em formação do seu desenvolvimento biopsico e social, ainda não, né? A formação ainda em andamento. E, de outro lado, a gente tem uma indústria bilionária com estudos neurocientíficos, sabendo qual é exatamente o impacto, os estímulos, que cada uma daquelas publicidades, daquelas cores, daqueles objetos, da trilha sonora, o que vai impactar na criança. Hoje, na prática, internet e canais pagos veiculam-se em comerciais e até merchandising de brinquedos e alimentos infantis. Já na TV aberta, eles são mais controlados e costumam seguir as recomendações do CONAR, o Conselho de Autorregulamentação, criado pelos próprios anunciantes e pelas agências de publicidade, depois de muita insistência da sociedade civil. Segundo essas recomendações, os comerciais não devem, por exemplo, induzir as crianças com frases imperativas, como peça para os seus pais comprarem. A consulta pública aberta pelo governo federal, que pretende oficializar por uma portaria os limites da propaganda infantil, reacendeu a discussão sobre o assunto que afeta todos os pais e mães do país. O IDEC teme que a nova regulamentação deixe brechas para o consumismo. É extremamente parcial, não está levando em consideração outras opiniões e a gente considera que é preciso que a Senacom abra o seu processo para uma participação social efetiva, não apenas formal, e que debata esse tema, que é importante, mas à luz da sua competência e finalidade institucional, que é a defesa dos consumidores.